Policiais lotados no 9º Batalhão, situado na zona norte da capital do estado do Piauí, tiram de circulação um homem que estava sendo monitorado há muito tempo. Ele é acusado de fazer parte de uma gangue responsável por estouros a caixa eletrônicos do estado do Piauí, conhecido como Luquinha. E aqui está, ao lado de uma viatura da polícia Luquinha, e também ao lado de Luquinha, o comandante do 9º Batalhão de Polícia, Major Gilson. Como é que foi a prisão de Luquinha? Bom, a prisão do Lucas foi uma informação que o nosso serviço reservado teve, a localização dele, e aí com essa informação, ontem à noite foi monitorado o endereço e hoje pela manhã foi feito o cerco e realizada a prisão dele com êxito. Procedimento aqui do comando do 9º Batalhão é fazer a entrega de Luquinha a Grego. Iremos fazer agora imediatamente a entrega dele, né, e estaremos com o nosso serviço reservado e as viaturas todas em campo, no intuito de fazer a prisão dos outros que se encontram fora gílias. Tá certo, tá aí o Major Gilson e seus policiais efetuando a prisão de Luquinha, que será entregue ao delegado William de Moraes, ele que é o coordenador-geral da Grego. Mas antes de Luquinha chegar a Grego, será que ele fala com a nossa equipe, Luquinha, tu tem a dizer o quê? Nada. A tua prisão foi injusta ou foi justa? Pelo menos isso, diz aí. Tu acha injustiça na tua prisão? Tem mais alguém nessa gangue participando que está solto? Tu vai falar pra polícia alguma coisa? Não? Vai comer a bronca sozinho então. A prisão de Luquinha por policiais do 9º Batalhão, que tem à frente o Major Gilson, na lente pastor, e tô na tela da TV Antena. Beijo!